Olá amigos, como estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se és novo por estas bandas, este canal é dedicado ao Futebol Clube do Porto e a tudo o que seja notícia sobre este grandioso clube. Se gostas deste conteúdo, dá like e subscreve o canal. Esta semana temos muitas novidades interessantes. Sérgio Conceição chamou ao estágio do Futebol Clube do Porto o médio Fusman de Jaló, 18 anos, que fez a formação no Benfica, mas que há um ano se juntou à equipa de sub-19 do Futebol Clube do Porto. É um jogador forte fisicamente, com capacidade de passe e drible. Palavras do próprio. Jaló fez 36 jogos e marcou 4 golos nos sub-19 e tem sido alternativa ao Ribo neste estágio da equipa, enquanto não chegam reforços. Sérgio Conceição aprecia muito as qualidades do médio. O Boca Juniors rejeitou a primeira abordagem por Alain Barella no valor de 8 milhões por 90% do passe. No entanto, as negociações evoluíram favoravelmente e parece que as partes chegaram a um acordo. Em princípio, o jogador já não escapa aos dragões. O Futebol Clube do Porto subiu a parada, propôs 8,5 por 80% do passe, mais 2,5 milhões por objetivos. O negócio é dado como fechado, tanto na Argentina como em Portugal. Alain Barella tem 22 anos e já realizou mais de 100 jogos pelo Boca Juniors. É um dos titulares indiscutíveis. Pelas características que tem, encaixa na perfeição na forma de jogar do Futebol Clube do Porto. É um jogador muito agressivo na recuperação de bola. Tem mais características de 6, mas com capacidade de chegar à frente. Com um parceiro de qualidade ao lado, o dragão pode deitar lume. E esse parceiro pode muito bem ser Nico González, jogador do Barcelona, de quem já falei aqui. Neste momento, tudo indica para que haja um princípio de acordo entre os clubes. O médio foi informado pelo treinador Xavi Hernández de que não conta para a próxima temporada e foi aconselhado a procurar clube. Nico González é uma das grandes pérolas de La Masia, por isso o Barcelona não está disposto a perder o jogador de qualquer maneira. Há três hipóteses em cima da mesa. Um empréstimo simples, que não agrada ao Futebol Clube do Porto. Um empréstimo com opção de compra. Ou uma venda com opção de recompra, como já aconteceu no clube com o negócio de Casemiro. Acho que o negócio é possível até pelo salário dos jogadores. Segundo Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o Futebol Clube do Porto é o clube que está melhor posicionado. Já imaginaram um meio campo com a Lambarela e Nico González? O Nico González é o complemento perfeito para a Lambarela. Com 1,88m é fortíssimo na recuperação de bola até em terrenos mais indentados e tem qualidades técnicas e de passe que fazem dele um médio muito interessante para o campeonato português. Vamos torcer para que se concretize o negócio. Outro jogador ligado à Barcelona e recentemente associado ao Futebol Clube do Porto é o lateral norte-americano Serginho Dest. Mas neste caso o acordo parece ser algo mais complicado. O jogador foi integrado no estágio de pré-época, que o Barcelona vai fazer nos Estados Unidos, mas não é certo que permaneça no plantel. Serginho Dest nasceu nos Países Baixos e foi formado no Ajax, onde deu nas vistas. Jogou um total de 38 jogos, onde marcou 2 golos e fez 6 assistências. Em 2020 trocou o Ajax pelo Barcelona a troco de 21 milhões. No Barcelona jogou um total de 72 jogos e fez 3 golos e 4 assistências distribuídos por 2 temporadas. Com a chegada de treinadores Javi Hernández, Serginho Dest perdeu espaço na equipa, sendo a opção mais recorrente Sérgio Roberto e até mesmo Araújo. Na última temporada o jogador foi emprestado ao AC Milan, mas a temporada correu-lhe muito mal. Jogou apenas 14 jogos, sendo que a maioria dos jogos nem no banco se sentou. O AC Milan foi um passo atrás na carreira, que já vinha em queda. Mas estamos a falar de um jogador que foi um dos mais promissores laterais direitos do Futebol Mundial, sendo disputado por Barcelona e Bayern de Munique. O jogador tem apenas 22 anos. Em termos ofensivos, é um jogador muito completo, que desequilibra facilmente com o seu drible. É muito rápido, o que o torna muito difícil de trabalhar. Mas em termos defensivos é um jogador pouco agressivo e isso tem travado a sua evolução. Talvez um treinador como Sérgio Conceição o ajudasse a evoluir nesse capítulo. Neste momento, o Porto procura um lateral direito. Serginho Dest está avaliado em 10 milhões e recebe cerca de 3.2 milhões por temporada. Na minha opinião, é um negócio muito difícil de conutilização, pelo preço do jogador e pelo salário. Há no mercado alternativas mais em conta para os crofras e os brancos, até mesmo no mercado português, contando que João Mário recupere completamente. Em condições normais, João Mário tem qualidade para ser um lateral de classe mundial. O mesmo se pode dizer em relação a Milan Bangdijk, lateral direito do Eremim, associado ao Futebol Clube do Porto, e que recentemente também foi associado ao Sporting. É um jogador à semelhança de Serginho Dest, muito ofensivo, tem 22 anos e é internacional sub-21 pelos Países Baixos. Está avaliado em 7 milhões pelo Transfermarkt e na última temporada, pelo Eremim, que é o 8º classificado da Liga Holandesa, marcou 6 golos e fez 3 passes para golo em 40 jogos. Apesar de ser um jogador interessante, tem algumas lacunas a nível defensivo que provavelmente não são do agrado de Sérgio Conceição. É também um negócio complicado de realização, mas pelo preço do jogador e pelo salário é mais provável do que o de Sérgio Nudeste. No entanto, há outras opções no mercado. Bom, por hoje é tudo. Espero que tenham um bom dia, tarde ou noite. Já sabes, se gostas de conteúdo, dá like e subscreve o canal. Obrigado.